Boa tarde, cidadão, de volta na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o membro do Partido Novo, que está aqui conosco, que é o Fernando Pinto, advogado. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Bande. Boa tarde, cidadão Potiguar. Boa tarde, Robson. Um grande prazer estar vindo aqui novamente. Um prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador no que consiste este novo partido, que é o Partido Novo. O Novo, na verdade, é o partido de vanguarda no Brasil, no sentido de que nós viemos com a intenção de transformar o Brasil mais simples. Um Brasil onde o cidadão, ele passa a ser o centro de transformação. Um Brasil onde a gente possa reduzir a carga tributária. Um Brasil que a gente possa permitir a livre circulação de mercadoria sem o Estado para trabalhar, atrapalhar. Um Brasil que vai autorizar os seus partidos a funcionarem sem fundo partidário. E o Novo é o único partido, diga-se passagem, que não se utiliza de fundo partidário. E quando o partido não utiliza o fundo partidário, por exemplo, de que maneira se paga o custo político daqueles que sejam possíveis candidatos? Puramente através dos seus colaboradores e dos seus filiados. O Novo acredita que quando o dinheiro do Estado, o dinheiro do meu suor, do seu suor, da empresa que você está trabalhando, do Produtos Lucena, que é meu cliente e está aqui agora, ele é utilizado para financiar partidos políticos, você tira a sociedade e os eleitores dos centros das decisões do país, dos centros das discussões. Então os políticos absolutamente viciados nesse sistema onde o Estado tudo financia, pode fazer o que quiser sem ouvir a sociedade. Nós somos contra o fundo partidário. Agora na hora que acontece, por exemplo, talvez pior do que o fundo partidário seja a existência dele sem regras. Eu acho que talvez esse seja o maior problema. Porque eu pergunto, na hora que há um financiamento privado, isso é uma forma de financiamento privado de campanha, não haverá por parte daquele eleito um comprometimento com aquele que deu o dinheiro para a sua campanha, nos modos que já existem hoje, que na verdade não existe doação de campanha, nem nunca existiu. Quem é que vai tirar dinheiro do seu gosto para doar para o político fazer campanha? Você retira aquele dinheiro de outra forma. Então esse tipo de financiamento não vai deixar comprometido a pessoa com quem deu o dinheiro para a sua campanha? Esse é o caixa dois. Esse é o caixa dois. O que falta na política é efetivamente a transparência. O que o Brasil necessita, antes de tudo, regulamentar o que se chamam de lobby para que o político possa representar... Mas mesmo via caixa um, na hora que outras pessoas particulares financiam uma determinada campanha, a pessoa que foi eleita com aquele dinheiro não vai ficar comprometida com quem deu o dinheiro, mesmo no caixa um? Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, se eu sou um político e defender, por exemplo, a construção civil, desde que haja transparência, porque eu estou empregando milhares de pessoas que agora estão desempregadas. Eu não vejo nenhum problema de o político ter coragem de dizer que ele defende o petróleo, porque ele emprega milhares de pessoas no mundo. Eu não vejo nenhum problema do político dizer que ele representa a indústria médica, porque ele gera milhares de empregos no Brasil. O que falta, Robson, é transparência. O que falta é vergonha na cara dos políticos que existem, porque utilizam dinheiro do Estado para financiar empresas artificiais, ou seja, capitalistas de compadres, que não são capitalistas no fundo, e essas empresas voltam a financiar os partidos. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que acabar com a corrupção, a gente tem que acabar com o caixa dois, e só assim a gente vai ter representatividade efetiva do cidadão, do Robson cidadão, do Fernando cidadão, na vida dos partidos políticos e da sociedade. Mas na prática não terminaria na mesma coisa quando você tem esse financiamento, por mais que seja de um grupo específico da sociedade, em relação ao todo da sociedade, em meio a esse pluralismo de interesses, de ideias. Na verdade, quando você tem um segmento financiando e tentando se representar, não haverá um exercício do mandato focado naquele grupo que financiou, em detrimento daquilo que seja mais importante para a coletividade? A coletividade, ela é representada por grupos. Existem grupos empresariais, grupos comunitários, existem vários grupos. Mas quem é o seu grupo? Como é que a gente pode admitir, Robson, que o PSDB continue com coligações com o PT? Como é que a gente pode admitir que o PMDB continue em coligações com o PT? Ou seja, quem é quem... O próprio Democratas também. O próprio Democratas. Quem é quem no mundo da política? A gente não sabe quem são esses camaleões. Por quê? Porque eles não dependem dos seus co-participantes partidários para expressar a sua ideologia. Então, esse é um grande problema e que o novo surge para resolver. Tem outra questão do novo que é interessante. O político que exerce um cargo eletivo ou um pretenso político, aquele que está postulando, ele não pode fazer parte da gestão partidária. Ele é fiscalizado pelo partido. Ou seja, se você tem um deputado com a maleta, um senador com a maleta que é presidente, isso não é possível no nosso partido. E aí eu lhe pergunto, o presidente do seu partido, se não me falha a memória, não sei se já mudou, mas é ou era, inclusive um potiguar, Alain Almoedo. Não, João Dionísio Almoedo. João Almoedo, exato. Ele tem parênteses aqui. O João Almoedo tem parênteses aqui, não é? Parênteses aqui. Tem parênteses aqui. Ele ainda é o presidente do Partido Novo? Ele é o presidente do Partido Novo, né? Vai se confirmar após a nominativa. Provavelmente ele, como sendo o pré-candidato à presidência da República. É bom que se diga que agora foi feita uma enquete. No estado do Rio Grande do Norte, ele ficou, acho que teve 2,2%. Ficou à frente de muita gente. Quase perto de pessoas do PSD. Qual a atividade dele? O João Almoedo é um pessoal comum. O Novo é formado por pessoas comuns. O João Almoedo é um engenheiro. No Partido Novo não existe nenhum ex-político. Nenhum foi aprovado no sistema de complice do partido. Ou foram reprovados por questões de ficha suja, porque a ficha suja não entra no partido. Ou foram reprovados por questões ideológicas. Porque o Novo acredita em ideais absolutamente liberais e que são os ideais que vão salvar o Brasil. Você é um dos nomes colocados como pré-candidato a deputado federal? Eu sou um postulante, um pretenso postulante, que só se confirmaria na convenção do partido. Existe uma possibilidade. Eu fui aprovado no processo seletivo. O Novo tem um processo seletivo de quatro fases. Nesse primeiro processo seletivo foram quase 600 postulantes, 600 candidatos selecionados. E no final da quarta fase a gente só teve 250 e alguma coisa. Para a presidência da República, vez ou outra, se observa a tentativa daquilo que se chama de outsiders. Algum nome que venha, que se tire do coleto e que venha do além ou que tenha alguma projeção midiática. Já se tentou Luciano Huck e o próprio João Doria, que acabou sendo eleito prefeito de São Paulo. Mas me parece que tem um longo processo a cumprir, mostrando a que veio para depois postular outros cargos. Como é que você vê essa perspectiva de nomes que surgem assim, sem ter tido nenhum tipo de participação na vida política para simplesmente presidir o Brasil? Eu penso que uma coisa é ser vereador, deputado, federal, estadual, ou prefeito, ou governador. Agora, do zero da política para presidente da República, como é que você vê isso? O Brasil, ele precisa agora de milhares de outsiders, porque nós temos de milhares de bandidos. Então, a gente vai tirar a gente de onde para poder governar o Brasil? Mas não seriam dois extremos? Tentar isso e chegar a um meio termo? Existem dois gargalos na administração e na gestão que são resolvidos através do modelo de governança, seja numa empresa que emprega 10 mil pessoas, seja num congresso nacional. Dois gargalos têm que ser resolvidos. RH, ou seja, eu não vou poder mais colocar o pai, o filho e a tia para poder fazer parte do gabinete ou administrar um hospital, e eu tenho que ter tecnologia. Com essas duas questões e diminuindo o Estado, se preocupando apenas com saúde, educação e segurança, nós teremos. Agora, é importante... Mas há um detalhe que é o seguinte, né? O tempo passa muito rápido, a entrevista que dá uma discussão boa, mas a gente sabe que o presidente não governa sem os deputados e senadores, que geralmente são muito conservadores. Eu acho impossível que isso venha a ser aceito e aprovado, como os governadores não governam sem a Assembleia e os prefeitos também não governam sem os vereadores. O Novo não acredita em atalho. O projeto do Novo é um projeto de longo prazo. Nós começaremos a mudar o Brasil, a mudar o Brasil agora, com as pessoas de bem, com cidadãos comuns. E eu encerro por aqui agradecendo a você. Eu quero agradecer a sua participação, né? É só lhe entregar aqui a cesta de produtos Lucena, para que você possa incrementar aí a sua ceia de Natal, com produtos nobres, né? Que sem dúvida aí vai cair muito bem nesse período que a gente está vivendo. Eu agradeço, tá? Mando um abraço a Tacísio Lucena, da empresa Produtos Lucena. Doutora Kaline Chiarelli, advogada nossa que atende ele. É uma grande honra mais uma vez estar aqui. E boa tarde a todo mundo com o Produtos Lucena na mão. Muito obrigado. Um grande abraço. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Você continua ligado na Banda Natal. Vem aí o maior ceresteiro do Brasil, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.